E aí, família! Diamante Clash Criada, sou DC Gameplays e Torturias, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo de Gameplay, Gameplay aqui, eu estou aqui no simulador de vida real, e eu vou fazer aqui, galera, meu autolife, vou fazer minha vida aqui, nesses jogos, tenho minha casa e tenho meu carro, e vamos começar a ir, galera, aí, se você gostou desse vídeo, galera, desse vídeo aí, se você gostou, deixa o like, se você não é inscrito, caiu do paraquedas aqui, eu não tinha visto esse canal ainda, você tenha visto o vídeo desse canal e outros vídeos, tem muitas playlists aqui, e tem muitos, é, jogos, nós vim pra cá, né, Clash Royale, Clash of Clans, futuramente Brawlstein, né, Traffic Ride, entre outros aqui, né, você é o meu convidado pra fazer parte desse vídeo, Então, vamos pra cá, galera, aqui é o meu carro, né, aqui é o meu carro, vamos lá, vamos acelerar um pouquinho aqui, e vamos entrar no meu carro, aqui, já tá anoitecendo já, né, e vamos entrar aqui no carro, beleza, entrei no meu carro aqui, vamos agora, deixa eu ver aqui, Vamos lá, vamos lá, o farol tá aberto, vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, o farol tá aberto, vamos lá, acelerar a concessionária eu quero ir não quero não quero ir pra o banco que os dois vamos ver o gps aqui faculdade e tem o amarelo aqui vamos ver vamos ver aqui galera a lanchonete está bem ali a lanchonete está bem ali acho que vou pegar a lanchonete para cá está aberto o farol e vou no banco depois de dar um dinheirinho e depois eu vou para a lanchonete é melhor para o banco eu estou sem dinheiro a lanchonete vai me esperar um pouquinho banco é no outro lado e tampouco insensível né bom que aqui e estou chegando o banco já falta pouco para chegar no banco e bom que é aqui o banco quando vou tirar um dinheirinho na minha conta eu estou indo agora aqui no peugeot 360 pronto tenho aí 700 trabalhar galera aqui eu posso trabalhar aqui e ganhar 750 por hora banco de outlander então trabalhar você precisa de que não entendi você precisa de 50 inteligência para este trabalho nossa que é isso tá me chamando de um sou inteligente estamos chamando que não sou inteligente é vou olhar aqui vamos voltar eu ver aqui da minha inteligência quando e como é que eu vi acho que aqui é configuração desempenho não é não é não é não aqui não vamos voltar bora retornar eu tenho vista onde agora em inteligência acabei esquecendo da minha inteligência não bora lá vamos sair aqui eu tenho 250 mais próximo possível e quando tiver aí com 50 inteligência né eu pensei que era só uma inteligência fazer em cielo vamos lá vamos procurar aqui a lanche net e comer um pouquinho um pouquinho e depois eu vou encerrar a não semércita aqui tratamento portais o e a lanchonete chegou aqui no álcool life e eu posso sair né e vou para a lanchonete desculpa que não tá um pouquinho insensível bom nem nada bom aqui não está reconhecendo que tem que estar no carro bora lá para o carro vamos para o carro vamos entrar no carro vamos ver nosso neto você precisa de 50 anos para trabalhar nesse local também para trabalhar tem isso não consiga trabalhar nesse local tem que ter muito é muito inteligência não vê não vê agora aqui é eu não posso trabalhar aqui e 50 inteligência assim vou conseguir inteligência e vou trazendo aí novidades para você né galera desse jogo quer que eu faço aí uma série desse jogo se deixa aqui nos comentários beleza a faculdade está bem ali a faculdade para trabalhar na faculdade acho que também tem que ter bastante inteligência mas é assim mesmo né vamos ver estudar 50 é igual a 5 inteligência vamos estudar estudar e estudei né 50 r$ 50 eu tenho 5 inteligência então estudar mais 5 inteligência 10 inteligência e eu gastei quanto e eu gastei 100 reais bora aí pouco trabalhar um pouquinho aí já tem 10 inteligência falta pouco né para lá vamos para casa e volto daqui a pouco não tiver em casa então galera cheguei já aqui em casa né já te cheguei cá deixei o carro aqui é está alantecendo acho que vou pegar aqui um pouquinho o sono está muito insensível aqui deixei o carro aqui e tô dentro de casa vou entrar dentro de casa e vou dormir também tá bom galera fique todos com deus um abraço até a próxima aí amanhã nós falamos aqui no canal e até mais galera falou é nós e tamo junto vou dormir e tamo junto e aí e aí